Nós estamos aqui no trecho Iporá, a São Luís, onde recentemente caiu uma ponte aqui e nós estamos presenciando aqui um fato inédito aqui no nosso país. Nunca vimos uma equipe tão grande disponibilizar de tantas marcas, caminhões e pessoas do exército, imobilizar para arrumar uma ponte. Fui uma ponte ali atrás. Eu acredito que em pouquíssimos dias nós estamos em Caiapunha e isso nunca foi visto. Veja bem, veja bem o que é que esse novo governo, que a gente tanto acreditou, está nos dando como retorno. Olha aqui, pessoas e ônibus. E é esse aí o Brasil que nós queremos ver.